Olá, eu sou a Tia Lu e dando continuidade ao projeto Festa Junina, nós vamos hoje confeccionar duas fogueiras Aqui estão os materiais que nós vamos precisar para este projeto O EVA comum, eu separei aqui este par de óleos, aqui eu deixei dois pedaços de imã Nós temos também a cola instantânea Aqui está o molde que eu usei para cortar as minhas peças Eu cortei o fogo, este molde aqui, eu cortei três vezes para cada fogueira E este outro molde aqui é da madeira, eu cortei cinco peças para cada fogueira Agora nós vamos montar o nosso primeiro modelo de fogueira Eu vou aproximar aqui, porque eu quero mostrar aqui um detalhe, tá? Eu fiz estas marcas usando um palito e passei também o giz pastel Aqui, olha, no fogo também eu fiz a mesma coisa Fiz as marcas e eu passei o giz pastel também Mas depois eu vou mostrar na outra fogueira como eu fiz, tá? Que eu vou deixar aí uma outra opção para vocês Eu vou começar posicionando aqui o fogo, tá? Eu vou colocar esta parte laranja um pouco sobre a parte amarela, tá bom? Agora eu já vou passar um pouco de cola Eu ainda não colei, mas eu resolvi, tá? Deixar aqui, olha, um pouco mais próximo Estas duas partes ali do fogo, tá? Agora eu vou passar a cola Mas eu vou deixar para vocês neste modelo E vocês vão desenvolver de acordo com o gosto de vocês, tá bom? Se quiser deixar mais separado, pode Se quiser unir, também pode E no outro modelo Eu vou fazer de uma outra forma Que vocês também vão ter aí mais esta outra sugestão, tá bom? Agora aqui eu vou posicionar esta parte aqui, olha E vou colar, tá? Eu vou deixar ela aqui, ó Sobrando, né? Um pouquinho do amarelo aqui E do laranja do outro lado E aqui eu já vou colar, tá? Mas vocês podem colocar esta parte vermelha Mais para cima Pode colocar ela na parte de trás Aí vai ficar ao gosto de vocês, tá? A minha eu vou colar deste jeito aí Eu já colei estas peças Eu vou aproximar aqui Para que vocês possam ver melhor, tá? Estes detalhes que eu fiz aqui Olha, eu fiz assim Aleatoriamente, tá? Então eu nem deixei no molde estes traços, não Vocês vão fazer do gosto de vocês Agora eu vou posicionar as madeiras Mas não tem nada certo para seguir, não, tá? Vocês vão fazer aí do jeito que achar melhor Eu vou colocar a madeira aqui E nem é deste jeito assim que eu vou colar, não, tá? Nós vamos ver aqui como vai ficar E eu vou deixar aí duas opções para vocês Vocês podem estar colocando deste jeito Vocês podem colocar também deste jeito aí, né? E no outro lado eu vou colocar assim, olha E no outro lado eu vou colocar assim, olha Este lado aqui ficou para baixo E este daqui ficou no lado de cima, tá? E aqui eu vou fazer o contrário, olha Eu vou colocar este daqui assim E vou colocar o outro deste jeito aqui, ó Agora, vocês podem usar esta última peça aqui Para colocar aqui, olha No lado de cima Ou então vocês podem estar passando ela Aqui por debaixo, tá? Para cobrir esta greta que ficou aqui, olha Então eu vou deixar assim, ó E vocês, né? Tem mais esta sugestão Agora eu já vou colocar as madeiras E eu vou colar Então aqui eu não estou seguindo nenhum traço Eu vou posicionar Se eu achar que está legal Eu vou finalizar assim mesmo, tá bom? Então vamos lá, né? Aqui a nossa primeira fogueira Ela já está praticamente pronta Mas eu vou colocar em um pedaço de EVA, tá? Eu escolhi usar este EVA preto aqui Eu vou colocar aqui Porque assim vai ficar um pouco mais firme Mas, se vocês quiserem Já pode colocar o ímã nesta parte aqui, ó Que já está pronta, né? Mas, né? Como eu disse, eu vou colar aqui Vou posicionar Porque eu quero deixar uma margem aqui, olha De meio centímetro mais ou menos Agora eu já vou colar Eu já colei a fogueira Mas, antes de recortar em volta Eu gostaria de convidar você Que ainda não é inscrito em nosso canal Que se inscreva Que ative as notificações também Para saber quando novos vídeos são lançados Nesta fogueira Está faltando apenas É colocar o ímã Mas eu vou deixar ela aqui de ladinho E nós vamos Montar a outra, tá? Este outro modelo de fogueira Que nós vamos fazer agora Eu usei o mesmo molde Como vocês estão vendo aqui Mas, a maneira de montar Vai ser um pouco diferente, tá? Eu vou colocar primeiro Esta parte vermelha Eu vou colocar ela aqui Depois eu vou colocar Esta parte amarela Assim, olha Vou colocar sobre a vermelha Mas eu vou deixar Aparecendo um pouquinho ali do lado, tá? E a laranja, né? Que é a última parte Eu vou colocar aqui Sobre a amarela E vou deixar também Aparecendo um pouco Da parte amarela, tá? Eu vou posicionar ela Assim, igual já está E eu vou colar Gente, eu já ia colar Mas eu quero mostrar aqui Para vocês É, uma coisa Olha Eu fiz aqui Apenas Estas marquinhas aqui Usando um palito, tá? É, a pontinha do palito E eu fiz Estas marquinhas Apenas assim Nas laterais Porque Nesta fogueira aqui Eu vou fazer É, um rostinho, tá? E nestas outras aqui Também eu fiz Apenas nas laterais Porque eu vou colocar Uma sobre a outra, né? Igual eu já falei Para vocês Então aqui, olha Eu já vou poder colar Nesta fogueira Nesta fogueira aqui Eu não passei É, o giz pastel, tá? Eu deixei o acabamento Apenas É, com o palito Agora eu já vou colar, tá? Agora, como eu fiz Na outra fogueira Eu vou fazer também aqui Eu já vou posicionar, tá? A parte da madeira E já vou colar É, assim Também não vou seguir Nenhum traço Vou colar É, do jeito Que eu achar Que fica legal, tá? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto